e eu lindo 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 demais amor gente vamos devagar de novo meu deus tá lindo demais aqui olha isso gente olha o tanto de neve que tá aqui ei hello papi look here hey baby tu adora neve né jujuzinho vem aqui criança de mãe menina look isso jesus até agora tá nevando são cinco horas da tarde gente gente eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês da neve vamos passear meu deus olha o vento que tá gente há muito tempo eu não via tanta neve pode crer pode crer olha isso gente aqui é grande de canérica gente é tudo em nova york aqui nos estados unidos lindo demais mãe gente olha isso e neve meu deus tá tudo branco ninguém na rua ninguém 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 muito bonito olha isso a câmera tá molhada por isso que tá escura porque tá a maior neve tá caindo ainda neve e aí eu tô amando passear aqui que adora ei bari ei papi look mami papi look mami ea vai aqui tem uma pessoa que adora me mandando mensagem e eu não tô conseguindo fazer minha filmagem eliette hello você é de são paulo eliette um beijo grande gente vou aqui levar meu meu jack para passear meu é jack é jack é jack papi oh meu deus do céu gente vou parar por aqui porque tá uma nevasca vou levar o cachorro aqui amanhã de manhã vou tentar fazer um buraco de neve porque a neve só vai parar amanhã então amanhã vou fazer um vídeo mais outro vídeo tá bom um beijo grande gente compartilha meu vídeo eu vou trazer mais novidades para vocês é ou amanhã ou depois de amanhã vamos ver como vai estar neve essa é uma nevasca histórica entendeu compartilha aí dê um like beijo